Companheiros e companheiras de todo o Brasil, nesse próximo dia, dois sábados, nós estamos fazendo uma grande mobilização de todos os partidos que querem fora Bolsonaro, basta Bolsonaro, impeachment já, para estar na rua. Nós estamos pedindo a cada companheiro, cada companheira, as nossas militantes da MT, do movimento comunitário, da nossa juventude, de todos os movimentos que organizam o PDT, para estar na rua, com a bandeira do nosso partido, para pedir o impeachment desse profeta da ignorância, chega de Bolsonaro, basta Bolsonaro, o Brasil não aguenta tanta ignorância, por isso eu quero pedir muito a cada companheiro do Oiapoque Oxidas, 27 unidades da federação, leve a bandeira do PDT, vá para a rua, vamos dizer forte e alto bochão, fora Bolsonaro, o Brasil não aguenta mais. E especialmente, Rio de Janeiro, dia dois, o Ciro Gomes, por volta de dez e meia, onze horas, vai estar lá no centro do Rio para participar. E logo depois nós vamos para São Paulo. A partir de três horas da tarde, vamos estar em São Paulo, em frente ali na Avenida Paulista, para que todos estejam presentes. O PDT precisa mostrar sua cara, suas bandeiras, prestigiar o Ciro e em todos os estados da federação. O dia dois é o dia do nosso grito, forte e alto, para todo o Brasil ouvir. Fora Bolsonaro e Pitman já.